Estamos de volta com o Ordem do Dia e o tema Inadimplência. Quem fala agora sobre o assunto é o presidente da OAB São Paulo, doutor Marcos da Costa. Quando quase 60 milhões de brasileiros aparecem endividados nas pesquisas do poder de consumo, por causa de alguma conta em atraso, algo vai mal, muito mal, na nossa economia. Estamos falando de um montante de pessoas que corresponde à população de países como a Itália, Tailândia ou Reino Unido. O grave cenário enfrentado pelo país, que soma uma crise política sem precedentes, uma crise ética paralisante e uma crise moral de proporções ainda imensuráveis, só faz a atividade produtiva desacelerar, levando ao aumento do desemprego, o que foi agravado com a infração crescente. Existe uma sequência de fatos que nos trouxe a essa imensa população de endividados. Entre eles, tem um grande peso a política econômica de incentivo ao consumo adotada nos últimos anos. Muitos consumidores compraram mais do que os seus orçamentos permitiam para aproveitar a política de redução do IPI adotada pelo governo ou dividiram a aquisição de bens em muitas parcelas. Agora enfrentam dificuldades para arcar com as suas dívidas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, A educação financeira é obrigação do Estado e do fornecedor, especialmente aquele que concede crédito, que tem o dever de informar as consequências da operação. A Ordem dos Advogados do Brasil mantém uma comissão voltada a temas relacionados com a defesa do consumidor. Por meio dela, promove palestras, encontros e uma série de eventos em todo o Estado de São Paulo, sempre com o objetivo de divulgar o consumo consciente. O consumo consciente consiste em verificar a real necessidade por determinado produto ou serviço e analisar a situação econômica atual e futura antes de efetuar uma compra. A Comissão de Defesa do Consumidor da UAB de São Paulo procura conscientizar a população para qualificar o seu consumo. Meu nome é Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se eu não pagar uma dívida, se meus bens podem ir à penhora? Não pagar uma dívida, sim, os seus bens podem ser penhorados. Desde que eles estejam livres e desimpedidos para que eles respondam pela dívida. A Comissão de Defesa do Consumidor da UAB de São Paulo